O Brasil já deu importantes passos e avançou na educação. Mas ainda está muito distante de onde deveria estar. Nosso país ainda deixa muitas crianças para trás, sem garantir a elas a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. São mais de 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. De cada 20 crianças brasileiras de 4 a 5 anos, 4 não frequentam a pré-escola. No ensino fundamental, a situação melhora. 98% das crianças de 6 a 14 anos estão na escola. Mas o grande problema é a falta de qualidade. Ao final do terceiro ano, 55% não têm os conhecimentos de língua portuguesa esperados para a sua idade. E 67% delas não sabem fazer as operações matemáticas básicas. Até o quinto ano, 10% das crianças são reprovadas ou saem da escola. E das que fazem a prova Brasil, mais de 60% não têm o desempenho esperado em língua portuguesa e em matemática. Nos anos finais do ensino fundamental, a situação se complica ainda mais. 17% dos estudantes reprovam ou deixam a escola. E dos que ficam, a grande maioria não aprende o que deveria em língua portuguesa e em matemática. No ensino médio, os dados são alarmantes. 23% dos estudantes reprovam ou largam os estudos. Dos que chegam ao final dessa etapa, apenas 29% têm desempenho adequado em língua portuguesa e só 10% em matemática. Em resumo, no Brasil, de cada 20 crianças que entram na escola, somente 3 concluem os estudos na idade correta e com o desempenho adequado em língua portuguesa. E apenas uma em matemática. A cada ano que passa, sem que tenhamos garantido uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens, estamos comprometendo e condenando a vida de milhões de pessoas. Até quando vamos assistir a isso sem o devido compromisso, engajamento e mobilização? Educação não é um favor, é um direito. Está nas nossas mãos a oportunidade para que esse direito seja de todas as crianças e jovens. As soluções existem. Cada um deve fazer a sua parte. E algumas políticas públicas são urgentes para impulsionar as melhorias da educação. Os professores precisam ser bem formados, bem pagos, ter uma carreira estimulante e reconhecimento social. Devem garantir que todos os seus alunos aprendam, sem deixar nenhum para trás. O Brasil precisa de uma base curricular comum e foco na aprendizagem. As avaliações devem ser para valer, ter impacto nas decisões dos gestores e professores, ser usadas para melhorar o ensino. Os alunos precisam ter educação integral, ter mais horas de estudo na escola. A gestão das escolas e das redes de educação precisa ser mais eficaz. E você? Já pensou no que pode fazer para melhorar a educação do seu filho, no seu bairro, na sua cidade? Algumas atitudes podem fazer a diferença. Quando elas acontecem dentro de casa, refletem na sala de aula, no convívio social e colaboram com a aprendizagem. Aproxime-se da escola, entenda como ela funciona, valorize os professores e o que as crianças e jovens estão aprendendo. Persistência, concentração, comunicação e trabalho em equipe são habilidades que podem ser estimuladas na escola e com exemplos em casa. E quando as duas trabalham juntas, é muito melhor. Prepare as crianças e jovens para a vida. A relação entre o que se aprende na escola e a vida cotidiana é fundamental. Converse com as crianças e jovens sobre a escola, escute o que eles têm para contar, participe mais. Toda criança quer aprender. Toda criança pode aprender. Mas ela precisa acreditar que pode, que é dona da própria história, do próprio futuro. Acredite nas ideias e no potencial das crianças e dos jovens. O acesso à cultura e ao esporte tem forte influência na aprendizagem e na expansão das fronteiras. Incentive as crianças e jovens a participar de atividades esportivas e culturais da escola e da comunidade. Incorporar uma atitude não é fácil. Mas quando o resultado é a melhoria da educação das nossas crianças e jovens, já temos um bom motivo para começar. Você não acha? Fale com a gente. Tire suas dúvidas. Conte a sua história. Acredite na educação. Mobilize pela educação. Todos pela educação.